Música Alô turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos Está entrando no ar o nosso vídeo da noite, o nosso AV News Bom, o que parece, a situação do futebol pode estar voltando realmente Porque hoje o Vasco voltou a ter contato através da sua comissão técnica, departamento médico Com jogadores para exames em relação à Covid-19 Jogadores, membros de comissão técnica que não somente o departamento médico Porque o departamento médico precisa também ser testado Foram colocados à prova, assim como familiares dos jogadores O doutor Marcos Teixeira, chefe do departamento médico do Clube de Regatas Vasco da Gama Fala como foram os procedimentos hoje para a coleta de material para detectar ou não Exames que podem já ter agora à noite um resultado Mas o mais certo é por cinco dias o resultado final Para saber se alguém tem algum sintoma, se está com o vírus ou não Para iniciar quando os treinos voltarem às atividades normalmente Com a palavra, o chefe do DM do Vasco Olá Flávio Dias, Salações Vascaínas Hoje nós iniciamos a testagem de todos os jogadores e atletas Então esse grupo foi separado em dois dias diferentes de coleta Hoje nós fizemos a maior parte dos jogadores e parte da comissão E do staff do departamento médico que tem maior proximidade com os jogadores Na verdade é uma testagem de PCR, que é aquele suave, aquele cotonete que entra no nariz do paciente E o exame de sangue que é a sorologia Então o PCR ele verifica a presença do RNA do vírus no nosso nariz E a sorologia, ela através da mensuração do GM e do GG Ela mensura se nós já tivemos contato ou não com o vírus E aí se nós produzimos anticorpos contra esse vírus ou não Então se por acaso um atleta ou membro da comissão já teve o contato com o vírus O teste da sorologia vai vir positivo Ou se o atleta ou membro da comissão estiver agora com a doença No entanto, às vezes de forma assintomática O PCR, que é aquele suave, ele vai se mostrar positivo Então nós testamos todos os jogadores praticamente Membros da comissão e o pessoal do departamento médico Não só eles, como a família deles que mora na mesma casa E outros contactantes domiciliares, eventualmente um funcionário que trabalha em casa Que tenha mais contato com essas pessoas Porque o nosso objetivo é avaliar a segurança de todos nós Então isso foi realizado hoje no centro de treinamentos Ainda em vargem pequena O teste transcorreu muito bem, de forma muito fluida Sem qualquer intercorrência O próximo grupo a ser testado será testado provavelmente na segunda-feira E aí já em São Januário E dessa forma nós vamos conseguir ter um panorama geral Do estado imunológico e da presença ou não de doença Em todo o nosso grupo de trabalho Inclusive das pessoas que moram na mesma casa dessas pessoas O Dr. Marcos Teixeira fala agora sobre o futuro Depois dos exames feitos, quais são os procedimentos? Quando vão ter outros exames? Se esses exames já são certos para realmente a volta do futebol acontecer nos próximos dias? Bom, de posse do resultado de todos esses exames Nós vamos conseguir obter esse panorama De imunidade ou não, doença ou não De todas essas pessoas Então podemos chamar algumas atitudes, por exemplo, de isolamento De alguma pessoa que esteja assintomática No entanto, esteja com o vírus Nós sabemos que até 80% das pessoas não tem sintoma Ou tem sintomas mínimos Que às vezes nem associam ao Covid-19 E com esse panorama na nossa mão Nós vamos conseguir traçar Algumas prerrogativas de treinamento De avaliação Então, eventualmente, se eu tenho um grupo todo Que já foi exposto ao vírus E esse grupo já está imune Esse grupo pode ser trabalhado de uma maneira diferente Daqueles que ainda não tiveram contato com o vírus E a partir daí Nós tomarmos uma série de ações estratégicas Para quando for liberado pelas autoridades O retorno aos treinos Então, é por isso que esses exames são tão importantes E eles serão repetidos Praticamente de forma semanal ou quinzenal Em todas as pessoas Os atletas As pessoas que estão em contato mais fácil Os atletas Para que a gente possa ter sempre um panorama Não só uma foto estática Mas um filme Um acompanhamento do estado dessas pessoas Como eu disse no início do vídeo Cinco dias para saírem os resultados Podendo sair em breve Até antes disso A expectativa é novos exames Somente quando houver o ok Das autoridades governamentais E principalmente das autoridades de saúde do país E do estado E também da cidade do Rio de Janeiro Para que os treinos voltem Há uma divisão muito grande Há ainda uma conversa muito grande Você já ouviu aqui Especialistas da área Pessoas ligadas ao Conselho Regional de Medicina Achando ainda ser uma temeridade A volta do futebol nesse instante Mas o Vasco está se prevenindo Porque acha que para junho Pode realmente acontecer Você vai ver amanhã Inclusive um debate Aqui no canal Atenção Vascaínos Com executivos de futebol Um deles Rodrigo Caetano Executivo do Internacional Que diz que o Internacional Já está há três semanas trabalhando Portanto em outros locais No sul do Brasil A pandemia não está tão efetiva Há um controle maior No Rio de Janeiro Não há um controle tão grande assim O pico está muito alto Mas mesmo assim As discussões são Para que o futebol Pelo menos os treinamentos Voltem em breve Mas enquanto não voltam O Vasco vai se prevenindo Já vai fazendo os testes Para que Quando receber o sinal verde Possa tratar Da volta dos seus atletas E também de membros Da comissão técnica Aos treinamentos em grupo Em São Januário Bom, a situação Como eu disse ontem Na abertura do Avenios Daquilo que vem Trazendo mais noticiário Ao Vasco Nos últimos meses Dinheiro Novidades Muito ainda Esparsas Nada muito concreto A situação envolvendo Os 5 milhões Da Caixa Econômica Federal Eu hoje conversei Com o advogado do Vasco Da área trabalhista Doutor Paulo Reis Ele conversou sim Com o doutor Henrique Que é advogado Do sindicato Dos funcionários de clube E o papo Foi ainda Não tão animador Porque a juíza Que pode analisar o caso Que vai analisar o caso Ainda não pegou o caso Novamente E por isso Ainda não se tem Nenhum tipo de definição Se os 5 milhões Vão ser Ou não liberados Há ainda Uma tentativa De prorrogação Das cotas Do ato trabalhista Vocês devem lembrar Que a TV Globo Faz esse pagamento Direto Para que o ato trabalhista Seja cumprido Houve aí Um adiamento Pelo menos de dois meses O Vasco recebeu No mês passado Cerca de dois milhões Esse mês Já com desconto De 60% Recebeu pouco mais De 400 mil reais Mas mesmo assim A tentativa é que Esse prazo Seja mais estendido Para que o Vasco Compra do ingresso Para domingo Para o jogo Contra o Barcelona De Guayaquil Que vai ser passado Em rede aberta Pela TV Globo É comprar Para ajudar É um ingresso Virtual Você pode comprar O Vasco abriu Para outros valores 10, 20, 30, 40 e 50 Você pode comprar Quantos ingressos Você quiser Não precisa ser sócio Você pode ser não sócio Você pode fazer Essa compra E vai estar ajudando Até o final Na gravação Desse vídeo Tínhamos a informação Que em torno De 6 mil 6 mil e 500 Torcedores Já haviam comprado O ingresso Virtualmente E esse dinheiro Vai ser destinado Totalmente Para o pagamento Dos funcionários Depois de Sabermos Qual montante Se alcançou Com a venda completa Desses ingressos Houve uma notícia No início da semana De que os jogadores Do Vasco A princípio Estavam fazendo greve Em relação Aos treinamentos Treinamentos virtuais Não estavam sendo cumpridos Porque os jogadores Estavam abrindo mão Desses treinos Em função do atraso De pagamento De salários Bom O JP Escofano Teve essa missão Missão dada Missão cumprida Foi correr atrás Para saber Se os atletas Estão ou não Deixando de treinar Em função desse problema E o JP Escofano Traz essa informação Aqui no Aveneus Fala JP Fala Flávio Fala galera do canal Boa noite Para vocês Então O que eu consegui apurar Com pessoas Da comissão técnica Sobre essa questão Dos treinamentos É o seguinte Os jogadores Estão sim Insatisfeitos Com os atrasos salariais Isso não há dúvida Todos estão muito insatisfeitos Porém Eles continuam Cumprindo a rotina De treinos online E vem até treinando bem O que a gente pode esperar Disso é o seguinte Os jogadores sabem Que um retorno Aos treinos presenciais Está próximo Então todos eles Terem que treinar bem Até porque Mesmo não ter Nenhuma competição marcada Todo mundo Tem que impressionar O treinador Ramon Menezes Logo Os treinos online Continuam normais E os jogadores Aguardam esse retorno Aos treinos presenciais Inclusive O Vasco testou Os atletas hoje Para o Covid Não foi isso Flávio? Valeu JP Escofano Então os jogadores Do Vasco Estão treinando Talvez até porque Pensem Que o futebol Com os testes Que foram feitos hoje Em relação A detecção Da Covid-19 Esses testes Possam ser aí Um indicativo Um sinal De que em breve Os treinamentos Vão voltar Então Vamos voltar Aos treinamentos virtuais Esperar que a direção Do Vasco Consiga alguma verba Tem que conseguir Precisa conseguir Porque o momento Não é bom Como disse o JP Há sim Uma insatisfação Muitos jogadores Estão aborrecidos E olha Principalmente os jogadores Que são novos No Vasco Não estão entendendo Um pouco Essa situação Os gringos Jogadores que chegaram Agora Não estão assim Entendendo Como é que se fica Tanto tempo Sem pagar Mas a direção Do Vasco Está querendo Dar uma satisfação Hoje tentei falar Com o financeiro Com a direção De futebol Do clube Com a vice-presidência Do clube Na área de futebol Também Com a presidência Do clube Não tive nenhum Tipo de retorno Quanto alguma novidade Para o torcedor Em relação A questão financeira E atrelado A essa questão financeira A situação Que envolve Também a capa Hoje eu pude falar Com o Fábio Monterroso Que é o gerente De marketing Do Vasco E o Fábio me deixou Bem claro o seguinte Flávio Não há Nenhuma perspectiva Pelo menos Para agora Do início Da confecção Das roupas Pela capa Falei também Com o André Gilio Que me disse A mesma coisa Há sim Uma pressão Até Um tipo De desespero Para que essas coisas Comecem logo Porque é um manancial De verba Mas em função Da dificuldade Principalmente em São Paulo Está se tentando Aquela questão Das fábricas No Rio Grande do Sul Para se fazer A confecção Mas também Há um problema Da matéria-prima Chegar Tudo isso Está atrasando Mas há uma pressão Muito grande Para que a capa E o Vasco Possam se entender Porque a venda Desse material esportivo É fundamental Nessa questão De arrecadação Nós estamos em cima Cobrando agora Do gerente de marketing Do Vasco E também da capa Uma posição Porque o torcedor Quer ajudar E precisa ser ajudado E para a gente Concluir esse Avenil Todo mundo participando Nosso Emerson Rocha Traz a palavra Do volante Felipe Bastros Sobre dois assuntos Que nós abordamos Nesse vídeo O primeiro A possível volta Do futebol Será que ele achou Precipitado Tudo isso Que está acontecendo E segundo Em relação A questão Dos salários Atrasados Conta essa história Para a gente Emerson Rocha Boa noite Flávio Dias Boa noite Também para todo mundo Ligado nesse Avenil Olha Flávio Parece que os jogadores Não estão tão interessados Assim nessa volta Repentina aos jogos Olha o que falou O volante Felipe Bastros Um dos líderes Do grupo Do elenco Do Vasco Ele deu uma entrevista Essa semana Ao apresentador Do Band Esporte A Mauri Nunes No Instagram E falou que o momento Não é para a volta Do futebol Até porque As organizações Mundiais de saúde As organizações De saúde Ainda não autorizam A volta do futebol Veja o que falou Felipe Bastros Acho assim A gente parou Quando o Covid Estava chegando E agora que a gente Está no pico A gente vai Afrouxar Então A gente precisa Ver realmente O quanto O quanto isso Vai ser benéfico Para todo mundo Porque não adianta A gente voltar E depois ter que Parar de novo Porque é frustrante Para a gente É frustrante Para o torcedor É frustrante Para a pessoa Que está trabalhando Então Eu acho Que quando voltar Tem que voltar De vez Entendeu Eu acho Que é uma coisa Que a gente Tem que esperar A gente Ainda está Na crescente Ainda Está no pico Do negócio E essa doença É muito Muito complicada Mesmo E a gente Precisa Respeitar ela E fazer tudo Aquilo que é Importante Para a nossa Saúde E é lógico Que o jogador De futebol Ele não é Super homem Não é Que não vai Pegar Não vai Sentir nada Então Ainda mais Que a gente Tem pessoas Dentro da nossa Casa Que a gente Pode estar Assintomático Mas a pessoa Que está aqui Na nossa Casa Pode sofrer Alguma coisa Então Tem muita cautela Quanto a isso E nessa entrevista Felipe Bastos Também falou Sobre a questão Salarial Os atrasos De salário Ele ainda Acredita Na diretoria Mas parece Que o momento Também está Muito complicado Para outros jogadores E também Para os profissionais Por conta Do longo Atraso De salários Quem explica Felipe Bastos É uma coisa Assim que é Muito difícil A gente Sabe Que Isso vai Isso vai Já acarreta A gente sabe O momento Financeiro Que o clube Vive Não é de hoje É de muito tempo E agora Então Agravando Com essa pandemia A gente sabe Que o clube Está sem receita Mas a gente Está sem receber Como eu falei Sem receber Desde janeiro E é uma coisa Assim que É complicada Para todo mundo E a gente Com certeza Vai 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 conversar Quando voltar Vai conversar Para a gente resolver Isso Porque é uma coisa Que está Chegando já Mas o clube Não posiciona vocês Fala assim A gente está devendo Esses meses Mas a gente vai tentar Pagar ou de janeiro Agora ou de dezembro Enfim Eles não dão Nenhuma posição Em relação Ao que está Passou Ao que está sendo devido Ainda Não A gente A gente não conversou Ainda Com ninguém Sobre isso Eu tenho certeza Que eles estão Se esforçando Ao máximo Para pagar A gente Mas ainda Não foi conversado Nada E a gente Espera que Que isso se resolva O quanto antes Porque Todo mundo Tem seus compromissos E a gente Também tem E a gente O compromisso Não deixa para depois E a gente quer resolver Os nossos compromissos Também Lembrando que no dia 20 Agora de maio Completou-se Quatro meses De salários atrasados No Vasco E esse problema Está muito grave Os jogadores Já começam a reclamar É com você Flávio Valeu Emerson Um grande abraço Para você Um abraço Ao JP Escofano E também um grande abraço Para você que curte O canal Atenção Vascaínos Curta esse vídeo Compartilhe Inscreva-se no canal E acione o sininho Da notificação Você sempre vai ter Informação Jornalismo Esportivo De verdade A gente vai estar Sempre Cobrindo o Vasco Da gama Em qualquer situação Em qualquer ocasião Amanhã Um debate imperdível O debate do AV Estarei ao lado Do Rodrigo Caetano Gerente-geral Executivo do futebol Do Internacional E do Paulo Brax Ex-auditor Do Superior Tribunal De Justiça Desportiva Hoje Executivo De futebol Do América Mineiro O JP Escofano Apresenta E a gente vai debater O futebol Com a pandemia Antes Durante E depois E vamos falar Muito sobre O atual momento Difícil Que passa o Vasco Da gama E domingo Eu estarei junto Com o JP Escofano E com o Emerson Rocha Contando histórias Enquanto a bola Estiver rolando Para Vasco E Barcelona De Goiaquil Às 4 da tarde A TV Globo Vai fazer Você está comprando O ingresso A gente vai Interagir Falar um pouco Falar um pouco Das nossas lembranças Daqueles momentos Espetaculares De um jogo Que marcou O título Do Vasco Da Copa Libertadores Da América O JP Escofano Pela primeira vez Vai ver o Vasco Campeão Da Libertadores Acho que ele nunca Viu esse jogo Mas domingo Você vai ver As nossas reações Um grande abraço Para todos vocês Um ótimo final De sexta-feira E bom final de semana Cuidem-se Tchau turma Atenção vascaínos Ao Vasco nada Tudo Então como é que é Que é Que é Casaca Casaca